O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia é uma unidade do Sistema Único de Saúde especializado no tratamento cirúrgico-ortopédico de alta complexidade e está situado no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, número 500, bem próximo à rodoviária, na entrada da cidade. O Instituto integra a International Society of Orthopedic Centers, sociedade que congrega 23 dos melhores centros de ortopedia do mundo, tendo sido classificada pela revista norte-americana Newsweek em 2021 como um dos principais hospitais de ortopedia do planeta. O Instituto utiliza uma área física de 70 mil metros quadrados, com 40 consultórios, 18 salas de cirurgia, um hospital dia e 255 leitos de internação. Por dia, são realizados em torno de mil atendimentos ambulatoriais e uma média de 36 cirurgias, sendo a unidade que mais realiza cirurgias de alta complexidade no município, no estado e no país. Para que isso aconteça, são profissionais de 20 especialidades clínicas trabalhando em equipe. Com destaque para a pesquisa neuromuscular, o INTO disponibiliza seis laboratórios de pesquisa, utilizando inclusive células-tronco adultas no âmbito da medicina regenerativa. Conta com residência médica em ortopedia e traumatologia, nutrição e farmácia, além de cursos de especialização e capacitação. Também possui curso de mestrado profissional em ciências aplicadas ao sistema músculo-esquelético, que busca transformar as pesquisas em melhorias de qualidade de vida do paciente ortopédico. Outros destaques do INTO são o Programa Fortalecer, programa de prevenção, que visa promover o crescimento saudável de crianças e adolescentes. Uma área de reabilitação especializada em tratamento de amputados, com profissionais especializados em terapia ocupacional e fonoaudiologia, que realizou mais de 70 mil atendimentos em três anos. O Projeto Pelas Mãos, que utiliza tecnologia 3D para confeccionar próteses para pacientes com amputações de membros superiores, especialmente crianças. Uma área de fisioterapia, que realizou 266 mil atendimentos nos últimos três anos, além de ter participado ativamente em projetos educacionais. Uma área de atendimento domiciliar, que presta assistência domiciliar a pacientes em pós-operatório de cirurgias ortopédicas, reduzindo o tempo de internação e o risco de infecções. Um banco de sangue próprio, que coleta 2 mil bolsas de sangue por ano. Um banco multitecidos, que coleta, armazena e distribui ossos, tecidos, músculos esqueléticos, córneos e pele por todo o país. O INTO teve um papel fundamental no enfrentamento à pandemia da covid-19, recebendo um trauma ortopédico e liberando leitos de hospitais de emergência e hospitais gerais do estado do Rio de Janeiro para atendimento à covid. Em 2020, foram realizadas 1.578 transferências de pacientes com traumas ortopédicos, 5.724 cirurgias e 106.506 atendimentos ambulatoriais. Já em 2021, foram 1.015 transferências, 7.182 cirurgias e 162.035 atendimentos ambulatoriais, sinalizando um retorno à performance anterior à pandemia. Importante destacar o trabalho da Unidade de Ensino Permanente, que utiliza a simulação realística e ensino à distância para treinamento e capacitação de profissionais, inclusive de outras unidades de saúde, em intubação, manejo de ventiladores e cuidados para pacientes com covid. Com corpo clínico de excelência, focado na humanização, qualidade e segurança do atendimento, o INTO reforça o seu compromisso de promover a assistência de qualidade ao paciente ortopédico, razão primordial da sua existência e foco de todas as suas ações.